E hoje é dia de novidade para os fãs da gigante chinesa Xiaomi. Nesta quinta-feira, a empresa anunciou versões 5G de dois smartphones da linha Redmi. Confira agora os detalhes. A Xiaomi anunciou hoje versões 5G de dois aparelhos da linha Redmi, o Note 9 e o Note 9 Pro. Além do suporte a 5G, ambos os modelos têm melhorias de hardware em relação aos seus antecessores. O Redmi Note 9 Pro é o dispositivo mais robusto anunciado pela empresa. Ele possui uma tela de 6,67 polegadas com resolução Full HD+, processador Qualcomm Snapdragon 750G e uma bateria de 4.820 mAh. Além disso, ele possui opções com memória RAM e armazenamento de até 8 GB e 256 GB, respectivamente. Para selfies, o aparelho possui uma câmera frontal de 16 megapixels. O conjunto fotográfico quádruplo na parte de trás do aparelho conta com uma câmera principal de 108 megapixels e mais três sensores fotográficos. O Redmi Note 9 5G é mais simples, com tela de 6,53 polegadas e resolução Full HD+. O smartphone traz câmera frontal de 13 megapixels e conjunto fotográfico triplo na parte de trás, com sensores fotográficos de 48 megapixels, 8 megapixels e 2 megapixels. O aparelho possui um processador MediaTek Dimensity 800U com 5G e as mesmas opções de RAM e armazenamento da variante Pro. O Redmi Note 9 Pro 5G custará a partir de 243 dólares e o Redmi Note 9 5G a partir de 198 dólares. Ambos os aparelhos rodam o Android 10 com interface 1012 e já entraram em pré-venda na China no dia de hoje. E está chegando, pois é, amanhã é o grande dia, Black Friday. Pois é, durante toda a semana nós trouxemos listas e dicas para você aproveitar a data com segurança e fazendo as melhores escolhas. Hoje, é claro, tem mais descontos também. O AliExpress anunciou uma promoção bastante agressiva para essa sexta-feira. Acompanhe. Nesta Black Friday, o AliExpress reuniu em seu site mais de 200 milhões de produtos com preços reduzidos em até 70%. De acordo com a empresa, os descontos podem ser encontrados em produtos de casa e jardim, brinquedos, itens de decoração, roupas e muito mais. Além disso, foi revelado um cupom que garante 4 dólares de desconto adicional. Para conseguir isso, basta inserir o cupom promocional BLACKBR40OFF antes de finalizar a compra. E as ofertas não param por aí. Para atrair ainda mais consumidores, o AliExpress escolheu quatro produtos para que tenham descontos de até 90%. Dois para hoje e dois para amanhã. Cada oferta é válida por 24 horas e há uma quantidade limitada de cada item. Os produtos desta quinta-feira, por exemplo, já se esgotaram. Os consumidores puderam adquirir um smartwatch Amazfit GTS e um roteador e repetidor Xiaomi AX800 com desconto. Já para amanhã, a empresa escolheu o smartphone Poco M3 e a caixa de som Bluetooth Anker Motion para ter o preço reduzido. Para ativar a oferta, basta inserir o cupom promocional de cada produto. Confira mais detalhes em nosso portal olhardigital.com.br.